Ó, o negócio é sério. É sério ou não é, Clovinho? Eu e o Clovinho vamos resolver o seu problema de falta de afinação vocal. Você tem aquela voz de taquara rachada que não segura afinação, que não segura tempo. Você passa uns fiasquinhos pra cantar na igreja, pra cantar no churrasco, no aniversário. Então, fica ligado porque o Clovinho e eu preparamos dicas fantásticas e absurdicamente simples que até a voz do Clovinho vai tocar hoje. Miau pra você e vem comigo até o final do vídeo porque essas dicas estão demais. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Zil, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então, olha aqui ó. Chega aqui comigo. Nós vamos fazer assim ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Como é que é? Vai comigo, vai Vânia, vai. Covinho, todo mundo, vai. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Este aqui é o shape. Ó. Eu tenho uma retinha pequena aqui em cima e uma retinha pequena aqui embaixo. Na verdade, quando eu faço Dó, Ré, Mi, eu tenho uma reta grande em cima e o Fá, Sol, reta pequena embaixo. Reta grande em cima, reta pequena embaixo. É muito simples este shape, tá certo? Então, você vai fazer assim, covinho ó. Como é que é aquele esquema mesmo? Ah, eu combinei com covinho de cantar o número das notas, o grau das notas. Assim ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pegou, Ivone? Você pegou da internet? Então vai comigo, vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Já está no meu limite da minha voz de hoje Então eu não forço além desse ponto Tá certo? Eu vim aqui até a nota Fá sustenido Então eu volto a partir do Fá sustenido Vai comigo então, vai Que virou Fá agora, eu estou aqui no Fá 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Repita esse exercício o máximo de vezes que você conseguir. Eu fiz até a nota Fá aqui, mas tem gente que vem até aqui embaixo. Defende muito do teu diafragma, da tua musculatura interna, da tua musculatura relacionada às cordas vocais. Enfim, não force, tá certo? A outra dica que eu vou te dar é que se essa região aqui está muito grave para você, você pode fazer o mesmo desenho aqui na região aguda. Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 É o mesmo shape, reta grande aqui em cima, reta pequena aqui embaixo. Certo? Mais meio tom acima. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Possivelmente as mulheres vão ter mais facilidade para fazer na região mais aguda. Tá bom? Eu quero saber o seguinte, você está gostando dessas aulas de canto? Elas estão sendo importantes para você? Então deixa nos teus comentários a tua opinião. E se houver pelo menos 10 pedidos e 250 likes nesta aula, eu farei a aula 3 de canto. Tá? Então se isso está sendo útil, vai essa força, deixa o comentário ali. E eu vou pedir também o seguinte, se inscreve no meu canal, porque quando nós chegarmos aos 85 mil inscritos, eu vou sortear duas vídeo-aulas, dois CD-Runs e violão, para todos os inscritos no canal. E o que eu vou te pedir? Dá o like para reforçar esse vídeo e principalmente compartilha. Para o canal expandir, eu preciso que você compartilhe os vídeos. Tamo junto nessa? Tamo ou não tamo? Tamo junto. Então até a aula de amanhã.